O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial no país, voltou a perder força e atingiu 0,35% em junho. É a menor taxa desde agosto de 2015. Sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados mostraram desaceleração. De acordo com o IBGE, houve desaceleração generalizada nos preços dos produtos consumidos no país. Sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo Instituto apresentaram taxa mais baixa em junho em relação a maio. O segmento de transportes, que inclui passagens aéreas e combustíveis, apresentou deflação, ou seja, queda de preço de 0,53%. Com isso, a inflação desacelerou para 0,35% em junho, abaixo da verificada em maio, quando o IPCA, o indicador oficial de inflação do país, foi de 0,78%. A inflação do mês passado é a menor registrada desde agosto de 2015. Em junho do ano passado, o índice ficou em 0,79%. Já nos primeiros seis meses deste ano, está em 4,42%. Para este economista, a inflação está perdendo força. De modo geral, a gente consegue, talvez, perceber aqui e ali algum indicador de que, de fato, podemos estar observando o início de uma retomada, mas, ainda assim, de uma forma muito lenta. Ainda tem bastante coisa que precisa acontecer, tem bastante decisão ainda a ser tomada, muitas medidas a serem aprovadas ainda pelo Congresso Nacional, mas a gente percebe que, talvez, exista uma mudança de ânimo do ponto de vista do empresariado. Ainda tem bastante coisa que, talvez, exista uma mudança de ânimo do ponto de vista do Brasil.